Salve, salve, rapaziadinhas! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de Reacts aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, vou reagir ao novo som do Iron Master. Ele sempre volta. Spring Trap, de Five Nights at Freddy's. Esse som é um remake. Pelo que eu me lembro, eu já reagi a esse som. Eu acho que esse Spring Trap é o William Afton, não é? Enfim, simbora, sem mais, e play. Essa é aquela música que fala, é sempre o William? Eu acho que é, né? Isso vai ser um bicho cabuloso, né, mano? É, mudou um pouco o beat, né? Esse rapaz tá igual, eu acho. Não, esse não tá, não. Não, esse não tá, não. Tudo que eu vejo é roxo. Ah, ó, essa parte, eu acho que não era o fim. A voz não mudava, tá ligado? Eu disse que é boa demais. O que é o William? Muito foda, velho. Você disse, eu não tá brava, tá? Que bravo, velho. Que bravo, velho. Que bravo. Meu filho nunca vai te desistir. Agora, sem desculpas. Nenhum robô. Só em você, aqui. Um incêndio se iniciar. Posso sair com você daqui. Minha vontade de carbonizar. Eu vou voltar... Nossa. Que bravo? Meu amor. o que é que eu vou me situar o que eu vejo é roxa cada criança que matei o mar eu perdi cada vida que eu tirei eu penso que eu inicio a lenda agora ele sempre volta o bravo hein mano o corpo foi muito bom mano sério mesmo velho remake de respeito melhorou tudo tá ligado mano muito da hora eu só não entendo muito bem velho tipo sei lá tipo ele é um pai tá ligado e ele viu tipo velho perder os filhos é um bagulho que dói por que que ele vai fazer isso quase tipo com as outras pessoas mano tipo porra eu perdi o o meu filho agora eu vou tirar o filho de de todo mundo porque eu não quero que tipo ninguém tenha filho mais corre a cara tipo mano sei lá é uma viagem assim mas é muito tipo cara sério five nights é um bagulho muito complexo mano até hoje eu não entendi um tipo velho quase nada assim eu sei que esse aí é o grande vilão eu eu sei que tem alguns animatronics que eles que eles não são do mal mano eu acho que o fred não é do mal se pá ou é a chica não sei mano eu sei que tem alguns que não são do mal aquele foxy eu acho que ele é um é um safado mesmo mano eu acho que ele deve ser o mais gostoso de todos mas enfim mano gostei demais o remake de qualidade mano e velho por que que diz é tudo que eu vejo é roxo ele só vê roxo não sei tá ligado enfim vamos aqui para os créditos voz por freton fretron tmb beat mix e master por iron master guitarras por silveiro simione letra por papyrus thumb por choto tdrk edição por scar o amorim snow e nika animações 3d por scar jayzy bluss e iron master amassaram gostei demais mano ficou muito bom enfim rapaz e esse foi o vídeo espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado se gostaram deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho que isso me ajuda demais deixa aqui nos comentários sujeções de outros raps e vídeos para eu reagir me segue no insta para dar uma moral e é isso tamo junto e são bravos até o próximo vídeo e falou tchau